Música 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 Essa é a madeira da preguiça 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 Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar contar pra casa que sempre é uma maravilha E saber se a menina já coloca as estrelas E saber a segunda partilha E saber se a menina já coloca as mentiras E já vai botar a mão E pra falar com Deus, só vai ver se negra Não vai ver se negra Não vai ver se chega a lutar Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha do mar Que nem lá na salina das margaridas Essa é a madeira da preguiça Essa é a madeira da preguiça Essa é a madeira da preguiça Se amarrava cachorro, se amarrava cachorro Essa é a madeira da preguiça 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 Aplausos